O São Paulo tenta, lá vem, cruzamento, a chance, palinha, ajeita no peito, liberou o lance, agora, pede pênalti, é pênalti, é pênalti, é pênalti para o São Paulo aos 21 minutos, Loco de Elsa disse que não, não gosta da marcação. Em 92 eu fiquei 10 meses fora da Copa, fui ser sócio lá na Rede OM, a OM tinha sua sede em Curitiba e a Gazeta era nossa TV parceira. Muito empenho conseguimos a Libertadores e o São Paulo conquistou o primeiro dos três títulos do São Paulo na Libertadores. Lá vai Raí, ele e Scopone. É um grande momento na decisão da Copa Libertadores. Autoriza o ato, partiu Raí e bateu. Eu tenho muito orgulho das duas maiores audiências da história da Rede Globo e a minha voz. Foram dois jogos de Copa do Mundo narrados por mim. E as duas maiores audiências da história da Gazeta, inteiramente fora da curva, foram os dois jogos das finais da Libertadores de 92, São Paulo e New World Boys. Se não entrar o São Paulo é campeão. Gambon e Zete. Partiu o Gambon, abateu. Zete! 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 É campeão! É campeão! É campeão o São Paulo! A consagração do Zete! Zete! Zete se abraça! Os jogadores se abraçam! O povo empate o campo! E foi um dia, a festa não terminava nunca. O São Paulo fazia a festa deles como campeão e nós fazemos a nossa, uma audiência assim, de números que talvez hoje dificilmente existam. É uma festa que eu confesso. Jamais vi no Murubi. Jamais vi o Murubi ser invadido dessa forma. Jamais vi a torcida do São Paulo vibrar dessa forma. É o futebol brasileiro conquistando, reconquistando um título importante. É um momento importante para o futebol.